E aí galerinha, beleza? Alex Gamer na área com God of War 4. Tô muito emocionado de estar começando esse jogo aqui. Vamos dar uma olhada nas configurações. Jogabilidade. Vibração do controle. Interação esquiva, combate. Módulo tutorial, beleza. Áudio. Áudio é muito importante. Ah, tá tudo no máximo. Beleza. Legenda, ligado. Claro. Modo fone de ouvido, apenas estéreo. Eu tô com fone estéreo, tá? Então eu vou colocar nesse modo. Mas tá, beleza. Eu acho que dependendo do momento, como era no God of War 3, eu acho que a música atrapalha um pouco, porque tinha muita música durante o jogo, mas eu acredito que esse aqui não vai ter tanto. Vídeo, modo foco, acessibilidade, idioma. A gente já viu que tá em português, as falas e o idioma do texto. É a legenda ligada, beleza. Vamos ver se tem mais jogabilidade. Quero uma experiência balanceada e destinada a jogadores que querem uma aventura com desafios moderados. Vai ser essa aqui mesmo que eu acredito que seja normal. Olha que louco o crates. Olha que louco o crates. Temos algo em comum nesse jogo aqui. Os dois têm filhos agora. Eu ainda não tenho, mas vai ter. Dá pra aprender bastante aqui no jogo. R1 para brandir o machado Leviathan. Esse é o machado Leviathan, então. Tá, pelo amor, quanto ele já tremei de cor tudo aqui. Tá bem com o estilão de lenhador mesmo ele. Dá pra ver que ele tá com as faixas no braço ainda por causa das lâminas do exílio, né? O cicatriz na barriga, que ele tentou se matar com a espada lá, né? No final do 3, que a gente não deu o final ainda aqui. Vamos fazer em live o final. Achei um pouco. Olha o filho dele aí, Atreus. Entre no barco, garoto. A gente já percebeu que ele não é um pai muito legal não, né? Nesse pouquinho tempo já deu pra ver que ele é meio vida louca, né? Mas olha, saca só essas músicas, tio. Caraca, velho. Eita, pirula, bicho. Tem que usar o hélio pra se mover. Eu não sei dizer se o brilho tá bom. Eu dou uma arrumada aqui. Ó, tá bom, tá lindo. Tá lindo. O que você quer que eu amarre no barco? Aí, não responde o moleque. Aí, ó. O meu filho não é muito forte, né? Garoto. As árvores marcadas. Siga o rio, correnteza abaixo. Tá. O que eu vou fazer? Use o L para conduzir o barco. Beleza. O que? Alguma coisa mudou? A floresta parece estar diferente. Eu vou mais devagar aqui pra aproveitar o gráfico. Tente não pensar nisso. Nossa, olha isso. Legal ver o Atreo chamando ele de pai. Ele chama de garoto, né? Ele é bem... Casca grossa mesmo, tá ligado? Nossa, mas como tá da hora isso, cara? Deixa eu ligar o cronômetro aqui, porque eu não quero estender muito isso. Mas também não quero perder nada. Peraí. Cronômetro... Zerar... Ligar. Vê se eu consigo fazer pelo menos 40 minutos o primeiro. Vamos lá. Tá muito legal os detalhes aqui. Caraca, velho. Tô acostumado a jogar o Uncharted, que tem diálogo todo time, tá ligado? Toda hora fica tendo diálogo, diálogo, enquanto você tá dirigindo, tudo. O GTA V também. E aqui ele não fala nada pro filho dele, cara. Ele é muito rude. Tá bom. Foi o último. O moleque é tatuado? Vida louca o moleque, hein? Olha só, mano. É tatuio louco, hein? Na nuca, nos braços. Quantos anos tem o Atreus? Alguém sabe aí? Pode me ajudar? Eis que vejo minha mãe. Eis que vejo meu pai. Eis que eles me convocam. 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 Que cena, hein? Eis que eles me convocam. E aí? Caraca, velho. Nossa, aí é que imponente, cara. Puta vida, mano. Tô abismado com isso. Ela tá pronta. Saca só esse machado, que louco, os detalhes, cara. Parece que é de verdade, velho. Claro que pra vocês vai aparecer numa resolução bem menor do que eu tô vendo aqui, né? Inclusive, ele também é pra... Ele já tem melhoria pra PS4 Pro. Quem for jogar no PS4 Pro, então... Encontre seu caminho. Saca só essa música. Que bagulho trabalhado, mano. O machado é tipo uma pederneira do Bear Grylls, tá ligado? Foi enterrado ainda com uma adaga na barriga. Que cena, hein, mano? O moleque assistia a mãe dele ser cremada ali. Pegou a daga, hein? Cagada que você fez, moleque, burro. Mas já esquentou tanto assim essa faca? Desculpa. Tá perto. Ah, até que enfim, hein, pai. Esta faca... Era dela. Agora é sua. Ela disse no alcançar. O que sabia? Mostre. Agora? Sim. Será que esse moleque sabe caçar alguma coisa? Eu já vi a cena dele caçando, né? No trailer. Olha que cena linda, cara. Vi ele caçando no trailer, né? Que inclusive tem no canal que eu postei ano passado. Você vai caçar, servos. Que vamos, ele já mandou você, vai, né? Ele é bem grosso com o filho dele. Siga o rastro dos servos. Certo. Ahn... Pra cá. Meu, o Kratos não tá com paciência alguma com o filho dele, cara. Que isso? O moleque acabou de enterrar a mãe e ele tá basicamente cagando. Achei agora a primeira vez que a gente vai... Por que estamos fazendo isso agora? Preciso saber a segunda vez que a gente vai ver a jornada. E aí a gente vai pra montanha? Depende de você. Cassie. Você vê que ele não dá espaço, moleque. Pegadas. Mas não de servo. Vou procurar mais. Pressione para acessar configurações de câmera. Então deve ser esse aqui, né? Deixa eu ver. Realmente a configuração de câmera. Tá. Câmera de combate. Tá certo. Vou deixar tudo no padrão. Onde tá aí os caras? Não, tá me dando vontade de explorar isso aqui, velho? Garoto. Faltaram essas. Ah, quase. Mas não é servo. Viu? São muito largas. Por que tá dando eco pra mim aqui? Sua mãe ensinou bem. Nossa, esse cara que dobrou o Kratos também. Tá genial, hein? Minha mãe até ensinou bem, mas você não tá muito contente, né, Kratos? Opa. Já achei alguma coisa aqui. O que isso é? Se trata isso, não? Achados e perdidos. Nova coleção de artefatos. Brinquedo encontrado. Pra gente abrir o diário e apertar pra cima. Ué. Não foi? Tá, a gente vai descobrindo a jogabilidade aqui. Pera aí. Mais pegadas? É. Mas são muito redondas. Podem ser de javali. Ótimo. Eu vou dar uma explorada, que eu vi que tem uma ponte aqui embaixo. Aí, ó. Tem que explorar, senão a gente vai começar a perder coisa já. Hacksilver? O que é um Hacksilver? Mais 310. Será que isso é dinheiro pra comprar algum artefato? Aqui, por enquanto, não dá pra me pegar nada ainda. Beleza. Achei um baú ali e já tá valendo já. Eu tô assistindo bastante BRKS Edu e Velberan e... Opa! E agora? Aprendi que a gente tem que explorar as coisas. Pular... É... Aperte bolinha pra pular pelo vão. Se eu for aqui, ele vai cair? Não. Ele não cai. Era uma coisa que eu já sabia desse game. Que ele não tem... A opção de pulo. Você... Por aqui, Galeno. O Kratos não pula. Muita gente ficou puta com isso, né? Ah. Pera. Pegadas de cervo são novas. Por aqui. Então, vambora. Eu, como, né, de praxe, vou dar uma bizoiada, que eu não sou tonto. Aqui, não tem nada. Vocês me desculpam se o vídeo ficar um pouco longo, mais do que a gente pretendia. O bolinha também pula sobre objetos. Porque eu vou explorar. Ai, eu sou um cervo, que louco. Achei. Devagar, Karol. Desculpa. Você está caçando o cervo. Não apostando corrida. Sim, pai. A câmera continua a mesma coisa, porém, você consegue olhar ao redor até, né? Por ser mundo aberto, né? Eu adorei a jogabilidade. Ele quebrou a ponte. Como a gente vai atravessar? Abre espaço. Aperte para equipar o machado. Equipei. L2 para mirar. E o que? Nossa. Ah, tá. Demorou. Saquei. Ai, triângulo retorna. Eita preula, que bagulho louco. É aqui. Uau. Uau. Agora eu puxei o machado. Nossa, quando o machado vem aqui na mão da gente, é uma salapada também. Beleza, agora eu consegui catar o machado. Agora é o que eu queria mesmo. Está ali. Calma. O que está fazendo? Eita porra, bicho. Agora ficou alerta. Só atire. Só atire. Quando eu disser para atirar. Desculpa. Sem desculpas. Só melhore. Atrás dele. Cara, isso é perturbador o jeito que o Curtis toma conta do filho dele, cara. Atrás dele. Ele é muito ogro. A gente já esperava isso dele, mas, meu, é demais. Eita preula. E agora, o que eu faço? Não. Você não está pronto. Para trás. Opa. Que da hora, meu. Como que defende? Ah, tá. Ele é um. Que delícia. Que delícia. Eu não sei o que está humano aqui. Putz, que estagado. Você está acostumado com a câmera ainda. Agora. Aestra dela. Agora deu certo. A lá. Atrás. Cuidado. Cuidado. Ai que eu me... Cuidado. Acabou, acabou, pelo amor de Deus. Acabou. Cara, que batalha mais louca Bestiário atualizado Ah tá, tem que segurar aqui Exibir diário Ah tá Aqui seria mais ou menos a explicação do Atreus Oh louco, mas o cachorro vai começar a latir agora, véi A mamãe disse que os Draugir, se não se pronuncia, são guerreiros que morreram Mas suas almas eram teimosas e furiosas demais Para desistir Beleza Aqui também dá para a gente ver o objetivo Agora sigo o rio com reterros abaixo E caço com o Atreusa que a gente está Tem um mapa que está bem pequeno Mas provavelmente esse mapa aqui deve ser Imenso A gente dá para colocar algumas habilidades Eu acho que ainda não tem como comprar nenhuma A gente vai ver A armadura de crates dá para mudar E a força, estou level 1 Pô, legal Então tem bastante coisa aqui para a gente ver ainda Draugir? Eles nunca chegaram tão perto da nossa floresta Continue andando O seu pai, moleque Opa, bolinha Beleza Beleza, vida Ah, mano, minhas cachorras são muito chatas Vocês desculpa, cara Eu não queria estragar essa gameplay linda com o cachorro Não, o servo foi por aqui Não interessa Eu vou por aqui, ó, palhaço Você vê que o moleque dele não tem moral nenhuma, nenhuma, né? Ele fala os bagulho e o moleque não está nem aí Como que pula? Não pula Ah, não A bolinha é ousada para subir Beleza A bolinha E aqui, o que é isso aqui? Ah, eu vou descer nessa parada aqui para dar uma olhada, cara O louco, bicho Eita, meu, ele encatou Peguei vidro e ganhei uma experiência O que? Os lobos, não eram malvados, só estavam famintos É, imagino que sim Mais um baú aqui, ó O que? Ele não pode mais usar Nós sim O cara é ladrão também Opa O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é o que? Eu estou pegando, mas eu não sei bem Olha, tem mais coisa aqui Uh, que achado Estou ganhando bastante S Pelo menos isso Aí, moleque ainda é abusado Vai nas costas do Kratos Estou adorando jogar isso aqui, cara Está delicioso Hoje é domingo Eu comprei o jogo na sexta Mas eu queria até jogar gravando com a primeira reação realmente Porque É um jogo que eu esperei por anos, né? Eu nem imaginava que eu ia ter um Play 4 Quanto mais que eu ia comprar esse game aqui Será que tem mais coisa para cá? Opa Ou é de onde eu vim aqui? Ó, tem mais um bagulho aqui, ó Estamos perdidos? Não Cuidado com a beira, garoto Não, aqui acabou o fim do mundo E aí? Eu estou seguindo o moleque É ele que está caçando Não sou eu, né? Ali em cima Vai devagar agora, sua besta Fazemos o que queremos Sem desculpas Vixe Eu queria ver se a mãe do moleque estivesse viva Se o Kratos ia tomar essas decisões assim Pode devolver meu arco agora? Consegue acertar aqui Melhor chegar mais perto Gelou, né? Sabia que ia tomar outra comida de rabo Eu fui ficar com a mamãe várias vezes Mas você nunca quis me levar Por que agora? Ela queria isso E... Estava na hora Deixa eu ver aqui Ok Não estou explorando, né? É porque é um cenário lindo Então dá vontade de você explorar basicamente tudo Então... Só que daí... Eu não sei o que eu quero fazer Se eu quero explorar Se eu quero jogar Cuidado! Droglia! Barra de saúde inimiga Durante o combate A barra de saúde inimiga É exibida acima dele Quando recebe dano Ou... Está na mira de Kratos É, pode crer Puta, cara Tá aqui o mochado do moleque, velho Olha que cagado que ia fazer Agora... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?